Eu queria agradecer demais, foi muito legal estar aqui com vocês. E vamos aproveitar então e chamar a galera, afinal de contas eu vou fazer uma participação com muita honra nessa novela de enorme sucesso aqui na Record Rebelde. Vamos chamar a galera, vocês convidem então. Gente, assistam Rebelde segunda sexta. Não percam, agora com o R$4,00. Aplausos, vamos ser muito animados com ele. Segunda sexta de noite. É isso aí. Não percam! Valeu, gente!